Bom dia galera, no vídeo de hoje eu vou gravar para vocês aqui, eu vou colocar um mini sprint aqui, esse ar condicionado que tem no Brasil, porque eu tenho aqui em casa, tinha central de ar que queimou, então era muito caro para trocar, principalmente que eu coloquei o piso e fechei a parte de baixo dos dutos, e para colocar pelo teto se tornaria muito caro, eu gastei em torno de uns 8 mil dólares, então ficava inviável para mim, então eu optei por colocar mini sprint, vou colocar dois mini sprint logo, depois vou colocar mais um no quarto de hóspedes, no quarto de hóspedes eu vou deixá-lo de janela, porque ele dá acesso ao Alder, o outro e ele não vê, então é o seguinte, eu vou colocar um de 9 BTUs aqui, e um de 12 BTUs na sala, eu não sei colocar não galera, mas aí um amigo meu que trabalha com isso aí no Brasil, disse não, coloca tudo no lugar, conecta que eu vou te ensinar como colocar a bomba de vácuo e fazer a ligação, interligar a máquina no condensador, então está tudo bem, comprei, comprei bomba de vácuo, comprei frangidor, comprei o equipamento que precisava para fazer isso, entendeu? Então, eu já coloquei energia lá, no código né, porque tem que estar no código, ver se acontecer alguma eventualidade, alguma coisa, e tiver uma investigação, está no código, tudo direitinho, que aqui não pode fazer fora do código, tudo tem que ser no código. Então, é o seguinte, eu vou colocar o condensador aqui, que é aquela parte de dentro, e vou colocar a máquina lá fora. Então galera, acompanha comigo aí, vamos aprender juntos, se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta e compartilha, ok? Para fortalecer. esse ano, se Deus quiser, eu vou cadastrar o meu canal, para poder ter monetização, que já era para estar mais de um ano no início, mas aí eu vou fazer esse ano, e tudo que for arrecadado, eu vou investir em benefício a alguém, vou usar para ajudar alguém, entendeu? Não para mim, mas sempre para ajudar alguém. Então, é o seguinte galera, se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta e compartilha, vamos fortalecer isso aí, e vamos aprender juntos, ok? Porque eu manjo de eletricidade, mas de ar-condicionado nada. Então, vem para o vídeo galera, vamos todos aprender juntos, ok? E quando estiver instaladozinho, eu vou ligar para o meu amigo, para fazer como libera o gás, e como faz a parte elétrica aí, interligando uma com a outra. Então, é isso aí, vem para o vídeo galera. E aí galera, já furei o buraco, já fiz a ligação aqui, eu vou mostrar para vocês. Aqui ó, vem esse cano, vai colocar aqui ó, e esse aqui ó, tá vendo? Então, coloca de um lado para o outro ó, e ele vem rachadinho assim ó, também, vem rachadinho assim ó, aí a gente coloca aqui, aperta aqui ó, aí ó, aí coloca de um lado para o outro ó, olha o acabamento aí ó, aí a, se, 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 como é que diz, se condensar não cai. Agora tem que pegar a distância dali para cá, para poder cortar. Vem aqui ó, vai dar 4,5, 4,5. Aqui ó, vamos aqui ó, 4,5, aqui ó, vamos só pegar aqui para cá, 4,5, aqui ó. 4,5, aqui ó, vamos lá. Começar jogando logo o fio né? Começar jogando logo o fio né? Ele vai jogar, vamos lá atrás do fio. para fora, para poder pegar aqui o outro. Opa, aqui é. Opa, aqui é. Conectar o outro cano Aí a gente Puxando um pouco pra trás E volta Pra Puxando Depois é que eu vou dar o clique Pra ficar Pra ela ficar bem Bem segura, galera A gente tá logo aqui por dentro Vem lá direitinho lá por fora Aí fazer a isola Passar essa fita aqui Essa fita de acabamento Ao redor todinho E Pra não ficar o cobre exposto Porque se ficar ele começa A pingar água É isso aí, vamos Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Vamos lá. Agora eu vou marcar aqui, está vendo? Já coloquei, está levo. Tem que estar levo. Está levo, está vendo? Está levo assim, mas não está assim. Assim tem que ficar levo. Aqui, olha. Vai pegar outra madeira aí embaixo. Eu estou aqui com a bateria, mas sempre está levo. Descarregado, não dá nada. Vamos lá. Vamos lá. E aí Aí não dá para tremer dele, entendeu? Tem uma borrachinha aqui, aí, ó. Ele fica bem segurosinho, aí não fica... Porque se fizer barulho é ruim demais. Incomoda a pessoa delicada. Fica aqui mesmo, aí, ó. Aí sim, né? Aí eu gosto. Agora vamos testar o levo aqui, né? Tá levo assim. E tá levo assim, ó. Aí sim, ó. Aí. Aí é bom, né? Como dizer a história. Good, good, né? Agora aqui tem... Vou tirar o... Aqui tem a incanação, né? Que a gente vai trazer até aqui. Vamos primeiro botar a parte elétrica dele. Que ontem eu fiz, né, galera? Ontem eu fiz a parte elétrica, ó. Aqui, ó. Já deixei funcionando legal aqui, tá vendo? Comprei também os terminaizinhos daqui pra botar. Pra dar um acabamento legal. Esse acabamento aqui não é... Não é certo. Eu comprei outro. E não tem como ele ficar, ó. Na tampa. A tampa tá aqui, ó. Eita. Dois. Achei os quatro pra fazer. Ele não vai encaixar legal na tampa aqui, ó. Vamos ver aqui, né? Se ele encaixar legal, eu devolvo a tampa lá no... No meu nome de pôr. É, pode ser. Pelo. Vou botar aqui pra ver se vai ficar legal. Se não ficar legal, eu boto a outra. E é bem, galera? Isso aqui tudo... Tem que ser feito assim, com acabamento. Porque tem que estar dentro do código. Entendeu? Opa. Opa. Vamos ver como é que tá. Aqui, ó. Pode ser. Aqui, ó. Entendeu? Vamos puxar aqui, né? Quando puxar o cabo. Aí ele vai encaixar legal. Puxar o acabamento pra botar aí. Olha, galera. Aqui, vou botar os acabamentos, né? O negativo aqui, ó. Arrebenta a máquina, né? Vamos botar ela pra funcionar. A caçadeirazinha aqui, ó. É pra ter um negócio que aperta legal, né? Mas... Como a gente não tem, a gente aperta assim, ó. Aí, ó. Vamos ver se é que faça-se. Vamos ver se é que vai entrar aqui. Vamos ver se é que vai entrar aqui. É o ato que você entra aqui, né? Bacana. Eu vou ligar lá. Pra testar isso aí, ó. Calma aí. Aí, pensa aí que vai dar... Pelo amor. Carinha de teste. Carinha de teste. A gente liga aqui, ó. Vamos ver se é. Vou. Vamos ver se é que vai entrar aqui. É esse daqui, ó. Tá vendo? Olha. Positivo. Esse aqui é o positivo. Agora, galera. Agora eu vou ligar o... Vou conectar o gás aqui. De lá até aqui, certo? Tô tirando a borrachinha aqui, ó. Aqui. Certo? Aqui é a mangueira grossa. Tem que fazer a volta aqui bacana. Não pode... Não pode curvar muito, senão quebra. Sabe, galera? Então... Não pode fechar a curva não aqui, senão... Ela quebra aí. E tchau e benção. Só outra. Vamos fazer assim. Venho aqui, ó. Coneca aqui devagarzinho, ó. Coneca aqui, ó. Ó. Uhum. Agora... Tem que prender com um alicate pra apertar com o outro, pra não morrer o... Se o meu patrão, o meu... O professor do Brasil... Diz, né? Segura... Aqui assim. Com uma. E aperta com essa daqui. Primeiro eu vou... Regular ela, né? Aí a gente faz... Segura aqui. Assim, ó. Entendeu? Ao contrário, né? É assim, ó. E aperta com essa. Coneca. Perfeito, bacana, né? Entendeu? Agora vamos com a outra aqui, ó. A pequena. Também, né? O A pequena. Regula ele bem. Faz regulação legal. Pra ele encostar bacana também. Tem aqui. Só bota a chave quando encosta mesmo, entendeu? Pra ter certeza que encosta legal. Regula aqui. Bota a chave aqui pra dar um... Tá legal. Tá legal. Entertei legal, né? Pronto, galera. Agora eu vou ter que ligar pro Brasil. Vou terminar de... Vou terminar de... De... Enfitar aqui. Aí eu vou ligar pro Brasil pra ele... Pra ele dizer como é que eu boto a bomba de vácuo. Que eu vou ter que botar a bomba de vácuo... Aqui, ó. Nesse... Nesse parafuso aqui, tá vendo? Então... Mas o primeiro eu vou enfitar aqui, legal. Pra terminar de enfitar. Tá? Da, que eu vou ter que ligar aqui, tá vendo? Vem, galera. Uma daqui a... Uma daqui a... Uma daqui a... Lembrando a vocês Que isso aqui está Está sendo feito tudo dentro do código Entendeu? Nada Nada que é fora do código Essa aqui é uma válvula que tem aqui Só com chaveada Foi galera Agora eu vou ligar para o Brasil E botar Vou também colocar óleo na Na bomba de vácuo Isso aí Olha aí galera O responsável é o professor aqui Direto do Brasil Está vendo? Aí agora nós ligamos a bomba de vácuo Para tirar o ar Desse cano aqui Entendeu? O outro eu vou optar no mesmo sentido Ele disse que tem que ficar aqui no zero Roda 30 minutos Aí a gente fecha o vácuo aqui E não pode baixar É isso aí Vamos deixar os 30 minutos Vamos lá para dentro de casa É bom que pode ficar tudo aqui na rua Ninguém leva Isso é bom demais Isso aqui tem que ficar pasto Não tem parede não O Brasil tem que mudar a mentalidade do povo brasileiro Não é mudar os políticos O outro político não resolve a vida de ninguém não É Tem que todo mundo produzir Tem que todo mundo produzir Está vendo? Eu escondendo para cá E botou bem ali De lado ali Está vendo? Agora vamos dar uns 30 minutos Para a gente fazer vir para cá Eu vou levar Eu vou levar essas coisas aqui Porque senão eu vou levar chuva E ferra tudo, sabe? A gente vai ter que trabalhar É estágio não Não, eu vou tirar primeiro esse Esse vai sair hoje, né? Aquilo ali eu vou Vou fazer domingo Porque se for fazer hoje Amanhã Demora demais Tem que vir para o baixo do chão Esse ali demorou para caramba Imagina esse que vai para o baixo do chão Eu vou precisar de uma pessoa Para vir Vou botar no cano, sabe? Vou puxar lá E vou para debaixo da casa E a pessoa vai puxando ali Até A Zenilda Até ficar na altura certa, sabe? Entendeu? Está sozinha mesmo Não baixou nada Segurou Aí vai ter de Segurou Ele me diz uma coisa Quando a gente vai ver ali Ficar a pressão do gás Está em zero Está em menos um Está em menos um É, abaixo de zero Ele disse assim O cara disse assim Que tem um vacômetro, né? O que tem vacômetro? Só que disse que é caro Ah, é Só vai balançar aí Não, não Mas eu vou ver Se eu começo a fazer serviço, cara Vou aprender pelo volante Vou começar a fiscar Tenta aí nessa área Não quero nem saber Os caras não estão sujando a nossa? Eu vou sujar também Dos outros Oxi Ah, meu amigo Ele é assim, né? Ficou bem feitinho, ó Dez minutos, é? Não passou de jeito não Está vendo, ó Ele não está em menos um Ele não vai menos do que esse De jeito nenhum, não Ele aqui Porque ele cortou no calo Eu estava vendo ali um vídeo O cara disse assim Quanto mais tempo deixar Melhor é, né? O assim que eu ponho Quando você começa a fazer Que você Você faz logo o sistema Aí você já bota a bomba de volta Vai fazer a parte elétrica Porque aí ele só dá um tempo Aí ele dá uma hora Aí ele tudo melhor E ele disse assim Que o sistema já estiver Como aquele do Dindo, né? Se você for mudar E como é que o cara faz? Vamos ver o cara Se eu for mudar isso aqui Para recolher o gás Como é que faz? Estou Ah, porque ele guarda todo mundo do outro, ó, é? É, moleque É muito malandragem Ele não doido aí fazendo Sem vaca Sabe o que ele fez? Ele abriu a fina E botou E botou Ele abriu O gás da fina E botou um dedo Um negócio Empurrando a válvula grossa, sabe? Aí quando começou a sair gás Na válvula grossa Ele 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 abriu e fechava Abriu e fechava Aí quando começou a sair gás Ele Ele tirou o dedo E abriu os dois, ó, é? Mas só porque fica umidade dentro O vaca é para tirar todos os gases, né? É Então vai achar o dedo Claro que dá De repente da maneira correta E como é que eu faço leitinho? Para pegar e fazer No celular Botando no meu celular E ainda tem Depois O wi-fi Vai ligar o ar-condicionado Tem muito wi-fi nessa aqui Mas do mesmo jeito Ele está bom demais O primeiro, hein? É para não entrar Pra fazer eu botar aqui Mas eu não sei se tem ela Meia redonda assim Tem ela meia quadrada, né? Não sei Eu vou ver Eu vou pintar Essa bicha todinha Vou pintar Vou tirar essas coisas Vou pintar Vou isolar e jogar Eu vou pintar todinha Eu vou pintar de branco, cara Eu gosto muito de branco Outra cor aí Vou ver Uma cor mais bonita Eu vou pintar A casa todinha, sabe? Vou botar Essa proteção De furacão De caldo aqui, ó Vou botar As telas Nas janelas Que eu tirei Entendeu? O ferro do ar Aí vou Vou empurrar ele Vou puxando devagar E vou empurrando E a senhora Vai pegando dentro, sabe? Até Primeiro ela fica aqui E eu fico E eu Eu fico lá Lá na frente puxando Aí depois ela vai Pra dentro de casa Eu vou botando Um pouquinho E ela vai só aguentando Em cima, sabe? Né, Zé? Eu vou empurrando E ela vai Puxando Empurrando o cano Assim pra cima, cara Pelo buraco Pronto, tá bom? Tá bom Tá bom, bora ver Aí eu faço agora o que? Vai limpar É Pera aí Cadê aquela A chavezinha lá Eu vou pegar a chavezinha lá Lá dentro de casa Tá lá dentro de casa, ó Pera aí, galera Que o responsável Foi o professor Aqui direto do Brasil Tá vendo, ó Aí agora nós ligamos A bomba de vácuo Pra tirar o ar Do Desse cano aqui, ó Entendeu? Outro Eu vou botar no mesmo sentido Lentinho Tá vendo? Tá abaixo aqui, ó Ele disse que tem que ficar Aqui no zero Aí roda 30 minutos Aí a gente fecha o vácuo aqui E não pode baixar É isso aí Vamos deixar os 30 minutos Vamos lá pra dentro de casa, né? É É bom que pode ficar Tudo aqui na rua Ninguém Ninguém leva, cara Isso é bom demais, né? Isso aqui tem que ficar Bastante Tem parede não, hein? Aqui tem que ficar Bastante Isso não fica aéreo Aí é O negócio é sério Não, hein? O Brasil tem que Tem que mudar a mentalidade Do povo brasileiro, cara Não é mudar os políticos Não Porque os políticos Não resolvem a vida De ninguém, não Tem que todo mundo Produzir, cara Tem que todo mundo Produzir Tá vendo, velho? Eu escondendo pra cá E botou bem ali De lado ali Tá vendo? Agora vamos dar uns 30 minutos Pra gente poder vir pra cá Eu vou levar Eu vou levar essas Essas coisas aqui Porque se não Eu vou levar chuva Que ferra tudo, sabe? As marcas devem trabalhar Não, eu vou tirar primeiro esse Esse vai sair hoje, né? Aquilo ali eu vou Vou fazer domingo, cara Porque se for fazer hoje Amanhã Demora demais Tem que vir pro baixo do chão Esse ali demorou pra caramba Imagina se vai pro baixo do chão Eu vou precisar de uma pessoa Pra vir Vou cuidar no cano, sabe? Vou puxar lá E vou pra debaixo da casa E a pessoa vai puxando ali Até A Zenilda Até ficar na altura certa, sabe? Entendeu? Tá sozinho Aqui tá apertado Aqui tá apertado Aqui tá apertado Aqui tá apertado Ligar de novo, né? É Mas vai ser o mesmo tempo? Aham 30 minutos não Ah, mas deixa só um tempo A gente vai segurar Deixa eu ter o vácuo Abri o vácuo E desceu, que foi? Foi, desceu Tem que sair da saltação O vermelho tá aqui ou na bomba? É O vermelho tá entrando na bomba E tá entrando nessa parte aqui, ó Ou tá errada? Tá entrando aí, né? É E o azul tá entrando aqui E entrando aqui O azul não era pra ficar lá de fora, não? Não O azul tá fechado ali, né? Tá fechado, mas é o vermelho Ih, tá errado então Porque o azul era O vermelho era pra trás desse lado aqui, né? No vácuo, né? Deixa eu ver aqui É, o azul tá no O azul tá no vácuo O vermelho aqui tá fechado O azul tá no vácuo No lado do vácuo, ó Eu vou desligar de novo agora O azul tá então? O azul tá da máquina Pra o lado aqui, ó Deixa eu desligar Só pra ver Toma aí, ó Deixa eu desligar aqui o vácuo Agora ficou Ah, voltou Ih, Leitinho Deu bode Ô, Leitinho Olha O vermelho Tá saindo da bomba aí Vindo pro canto aqui, ó Certo E o azul Tá vindo da máquina Pra cá pro vácuo, ó Tá certo? O azul O azul tá aí, tá bom O azul tá acento O azul Fechado Fechado Agora vamos Tirar a tampa aqui Do um Ele disse assim Que o cara disse que é bom você voltar Abrir toda e voltar um pouquinho Pra não ficar pressionando a borracha Porque disse que depois Ela dá vazamento, né? É A chave daqui Deixa eu ver qual é a chave Eu acho que é essa Aqui Tá certo? É, achei Pode abrir a grossa? Pode abrir Abrir Aí volta um pouco, né? É Abrir O outro abrir Aí toma longe Tu foi lá pra cima Primeiro eu tô abrindo aqui, viu? Voltei um pouquinho Posso botar a tampa? Posso botar as tampinhas já? Tem que dar uma puxa Tem Ela tá com Ela tá com Eu tenho que pegar um Ela tá sabe com quanto? Tá com duzentos 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 e cinco Duzentos e pouco Tá bom Tá bom? Tá bom E aí eu faço o que? Liga lá o lá Funcionado A banheira E se o marido Primeiro eu vou Vou abrir aqui, né? Ligar ele aqui, né? Aqui no No controle No disjuntor Vamos lá dentro de casa Ali Ah, é Eu vou levar o guarda-chuva Senão vamos roubar o guarda-chuva Tá jovendo, né? Vamos levar o guarda-chuva Eu deixei o meu guarda-chuva Lá na construção, cara E eu tenho certeza Quando eu cheguei lá Ele tá lá Rapaz, falar nisso O meu colega ligou A marmita dele Uma tomada lá E tava dentro de vinte Rapaz, fundiu, cara Mostrou aquele Que o dono pegou Entrou na Amazon E tava olhando O preço do dono da casa Tava olhando o preço Pra pagar a marmita dele Não tá, né? Isso aí Vou pagar De ser marmita Tá bom? Tá Caiu sabe pra quanto? Pra cento e cinquenta Aí como é que eu faço? Eu solto aqui Tem que soltar Pra não queimar a mão, né? Pera aí Quando for soltar Vai soltar lá na válvula Ah, eu sei Pra poder destravar a válvula, né? Ah, solta primeiro O adaptador com tudo Só de baixo não Eu vou soltar Eu vou soltar aqui, ó Ah, não Tem que soltar Eu sei, eu sei, eu sei Deixa comigo Deixa comigo Pega um boninho cá, ó Se tu soltar com a mangueira Não vai destrapar o lugar todo Eu sei Eu vou pegar um paninho Pra tirar bem rápido Eu vou pegar um paninho ali Que tem ali Acertei, ó Professor aqui, ó Tá vendo? Quem tem amigo não fica Não fica à toa Olha aí Consegui Instalar só por orientação Tá vendo? O cara me orientou Fiz tudo, ó E já tá, olha Já tá Gelando, galera Gelando mesmo É uma beleza Pra dentro de casa Agora vamos lá Pra dentro de casa Eu vou levar a escada também Agora Agora só falta a gente Chegar o A tubulação do outro, né Vou levar lá Lá no Aqui Quando chegar as coisas lá Eu vou pegar O resto das coisas que vem, sabe Fita, essas coisas Vou botar no outro Pra mandar de volta Entendeu? Pode, não O outro é O outro é Eu já puxei Nas fintas tudo Desse aqui Aí o outro eu só posso Pagar as fintas Entendeu? Aí eu deixo Desse lá 140 dólares Aqui é de pagar Hoje é de pagar A semana do pedreiro Lá do Lucas Entendeu? É, mano Nós dois juntos Oi, galera, ó Tá gelando, ó Olha o silêncio aí 70 graus aí Tá vendo? 70 Fahrenheit Não é 70 graus não Senão tava Queimando todo mundo aí 70 Fahrenheit É em torno de 22 graus 20 graus Entendeu? Depois eu vou comprar O do quarto ali E vou colocar também Desse mesmo lá no quarto Que aí fica Eu faço ali de lado, sabe? Aí fica tudo Mete um disjuntorzinho Mais ali E pronto Acabou Disjuntor de 20 Hã? Tá tudo modificando É, tudo com esse aqui Aí fica Show de bola Show Vou pegar um negocinho Pra passar aí Eu fico Bicho, eu não posso olhar E ver uma manchinha dessa não Que eu fico Tem que pinte esse teto aqui Esse teto não foi pintar aí Eu tenho até tinta lá Ali é onde a cama encosta Ali, tá vendo? No vulco No vulco, vulco A cama fica Rack, rack, rack A cama fica Hoje tá bom, Leitinho Eu vou tirar esse ali Da janela Esse aqui eu acho Que funcionou já Eu vou tirar aquele Da janela já Vou fechar a janela Entendeu? Né? Esse daí já tá ok já Tá ok Esse aqui já tá Tá ok mesmo, viu? Vou tirar aquele ali Eu tô pensando em guardar Um ar-condicionado desse aqui Pra quando eu for trabalhar Em casa que não tem ar-condicionado Sabe? Aí você liga ele Bota numa janela E liga ele aí Fica sossegado Fica Vou botar aqui a cortina Vou ajeitar É isso aí galera Olha O vídeo de hoje é esse aí Terminamos Graças a Deus Deu certo Deu tudo certo Eu pensei que não ia dar Mas deu certo Graças a Deus Se inscreve no canal Deixa o joinha Comenta e compartilha Aqui ó Amigão aí Direto do Brasil aí ó Me ajudando Tá vendo? Quem tem amigo Não passa perreio Por isso que é melhor Fazer um amigo Do que dois inimigos Vai por mim Se inscreve no canal Deixa o seu joinha Comenta e compartilha Fica todos com Deus Obrigado E ó Até logo hein